Fala rapaziada, voltando aqui a nossa sequência de análises de mapas que representam essa grande desigualdade no planeta, bacana entre as regiões, vamos dar prosseguimento aqui. Aqui, dá uma olhada agora sobre o ponto de vista do acesso à internet. Deixa eu botar aqui meu rostinho lindo para não atrapalhar a inicialização de vocês. Dá uma olhada galera, se a gente não pode fazer um comparativo, se a gente não tem uma relação entre esse mapa, que a gente acabou de analisar no vídeo anterior, com esse mapa aqui. Reparem como as regiões cuja população tem maior índice de acesso à internet, maior acesso à internet, também se refere às regiões mais iluminadas do globo, onde você tem maior concentração de infraestrutura, onde você tem maior oferta de serviços, onde nós temos maior parcela da população com capacidade de pagar por esses serviços, onde você tem condições técnicas, onde você tem interesse de investimentos, bacana. Então, por exemplo, vocês sabem qual é o continente onde nós temos o menor percentual de população com acesso à internet? Obviamente, como você está vendo aí, a gente está falando da África, né? A gente está falando do continente africano, o continente africano, galera, certo? Só que, por outro lado, o continente africano é aquele que apresenta o maior crescimento percentual, o maior crescimento relativo e não absoluto. Obviamente, né? É um continente que apresenta índices muito baixos. Então, como ele está muito baixo, quando ele cresce o número de acesso à internet, o número de habitantes com acesso à internet, isso dá um salto percentual bem significativo, isso chama atenção. Então, embora o continente africano, em termos absolutos, né? Seja aquele com menor acesso à internet por parte da sua população em termos relativos, em termos de crescimento, em termos de como estava e como está crescendo, é aquele que apresenta o maior ritmo de crescimento. E a gente pode apontar alguns fatores, algumas justificativas para isso. Então, por exemplo, numa prova você pergunta, caramba, por que que justifica a África estar nessa situação? Tá bom? A gente tem que deixar claro. Ah, Romulo, eu sei, isso tem a ver com fatores históricos, com posicionamentos históricos. Isso, como você disse no vídeo anterior, é algo natural, né? De fato, isso tem a ver com as precárias infraestruturas que são presentes em grande parte dos países. A gente pode perceber que os serviços são caros, né? A gente pode perceber que os serviços ainda são muito ruins, né? Em termos de acessibilidade. Gente, lembre-se que até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma internet discada nas casas das pessoas. Talvez você não tenha vivido isso, mas pergunte aos pais de vocês. Era uma internet discada. Era uma internet que a gente usava de meia-noite às seis da manhã por causa de pagar pulso, porque ele era mais barato, porque senão era muito caro. E se a gente estivesse usando, né? A internet não podia usar o telefone. O telefone era principalmente um meio de comunicação, digamos assim, né? O meio mais badalado da época era o telefone. Bacana? O meio de comunicação que as pessoas nas cidades principalmente mais usavam era o telefone, galera. Então, é assim, é muito complexo isso. Existem localidades como até hoje que não tem infraestrutura de internet, certo? Estou falando, inclusive, da minha casa. A infraestrutura de internet da minha casa é muito precária, é muito capenga. São poucas pessoas que moram na localidade. Então, isso não desperta interesse por parte das empresas. Você não tem uma normatização que obriga as empresas prestadoras de serviços a fornecerem serviço. Mas você possibilita, né? Então, a empresa faz se ela quiser, se ela tiver interesse econômico. Tá legal? Certo? Por outro lado, as próprias situações de pobreza, de miséria, até mesmo conflitos sociais, guerras civis, né? Também são fatores importantes para a gente analisar e entender essa situação do continente africano. Tá legal? Bacana? O Brasil é um dos países que mais tem acesso à internet. A gente pode perceber que isso tem a ver com a própria lógica do consumo, né? A própria sociedade de consumo exige que grandes regiões, com grande potencial de população capaz, né? De aumentar o seu consumo, né? Se tornar cada vez mais grandes compradores, grandes consumidores dos bens variados, das grandes empresas transnacionais. A presença da internet é fundamental. Olha a quantidade de produtos que nós compramos hoje na internet. Nessa época de coronavírus, né? Muitas empresas estão partindo para entrega, né? Em casa. E utilizando para isso infovias, né? Mensagens via aplicativos, né? Quando o próprio site já não tinha essa disponibilidade. Essas empresas estão, né? Assim, adaptando os serviços de forma emergencial para aplicativos. Como, por exemplo, o WhatsApp, né? Bacana? Fazendo pedidos e entregas. A gente pode perceber isso. Tá legal? Olha você mesmo, né? No momento emergencial, você está assistindo o vídeo de um aplicativo de mensagens. Certo? Bacana. Então, isso é muito importante. Essa possibilidade aí, né? De você estar assistindo às aulas, né? Com valentos de um aplicativo de mensagens, depende da internet. Você já imaginou a quantidade de alunos no Brasil? Né? A gente está falando de África. A quantidade de alunos no Brasil, de jovens no Brasil, como vocês, não tem condições de ter esse acesso. Olha como que o Brasil também é desigual. São Brasis, né? Agora, você imagina isso em termos planetários. Você vai multiplicar muito, né? Então, a África é extremamente diversa. Então, a gente não precisa ir muito longe para a gente analisar isso. O próprio Brasil, né? Você permite esse tipo de análise. Então, existem Brasis aí. Tá legal? Existem Brasis. Certo? Bacana? Vamos dar prosseguimento aqui. Olha só que interessante, galera. Isso aqui é muito legal. Isso é muito bacana. Isso aqui são cabos. Cabos, né? Infraestrutura, marítimas de internet. Certo? São cabos oceânicos de internet, tá? Então, reparem aqui onde os grandes, né? Os grandes cabos, os grandes conjuntos de cabos passam, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, só pra você... Deixa eu abrir aqui, ó. Pra você ver, ó. Olha só que bacana. Então, aqui você tá vendo uma pessoa fazendo manutenção numa estrutura desses cabos. Tá legal? Cara, só em pensar que os dados mundiais passam por esses cabos, os fluxos de dados financeiros, de dados, né? Produtivos, de dados entre as empresas, de mensagens, cara. Às vezes, sua mensagem tá passando com o auxílio desses dados aqui. Quando você faz uma pesquisa, né? Num buscador da internet, cara, ele passa que é muito louco você pensar isso, né? Olha só que bacana. Tá vendo? Certo? Depois, cara, se você se interessar por isso, dá uma pesquisada lá. Dá uma... Dá uma futucada lá. Dá uma estudada sobre isso. É muito legal. Você que é curioso. Mas, de certa forma, reparem. Aonde que os cabos passam? Olha a complexidade. Eu queria destacar pra vocês os Estados Unidos, né? Olha aqui, por exemplo, como os Estados Unidos se apresentam como centros, né? Desse fluxo de dados. Dá uma olhada aqui, galera. Olha os cabos, né? Que entram, os cabos que saem. Então, você vai perceber que as estruturas mais complexas, né? Perpassam pelos Estados Unidos. Olha o controle da informação que os Estados Unidos têm. Isso é, inclusive, uma questão de segurança, né? É um processo de hegemonia econômica. É um processo de hegemonia militar, hegemonia tecnológica. Hoje em dia, quem domina informações, né? Quem domina dados, né? Tá ali. Então, você mostra aos Estados Unidos o poder que os Estados Unidos, né? Tem em termos tecnológicos. Tá legal? Fora isso, nós temos a conexão com a Europa. Reparem bem, né? A conexão com porções da Ásia, né? Olha o Japão aí, olha os tigres asiáticos, né? Olha os grandes países emergentes do ponto de vista econômico na Ásia. Bacana. E olha a menor presença, né? No continente africano, por exemplo. Pra gente perceber as desigualdades, né? Nessa análise. Tá bom? Certo? Aqui. Na próxima, a gente analisa mais dados, mais tabelas, mais mapas aí, né? Cara, isso é muito interessante. Tem vários filmes, né, galera? Sobre a questão da internet, a influência da internet, né? A lógica de dados, né? A importância dos dados. É muito legal isso, né? Dá uma olhada num filme chamado Snowden, né? Snowden, né? Era um ex-agente de várias agências de inteligência dos Estados Unidos. Entre elas, a CIA, né? Depois passou a ser um prestador de serviços. Bacana. E ele fez uma denúncia séria do mundo, né? Como os Estados Unidos controlam. Não somente os Estados Unidos, mas ele denunciou os Estados Unidos como eles controlam a vida das pessoas. Como as nossas informações não são nada sigilosas. Como os nossos dados não são nada seguros. Né? Dá uma olhada nesse filme. É muito legal. O Snowden, tá? Tem na Netflix, tá? Antes que vocês me perguntem. Tem na Netflix, tá? Assistam lá. Bem bacana. Depois eu... Se eu lembrar, eu mando o link pra vocês, né? Eu sou meio esquecidinho. Eu mando o link pra vocês no filme, tá bom? Beijo.